2015 começa agora para a Seleção Brasileira e no primeiro amistoso do ano, um rival eterno, Brasil e França. Direto de Paris. Um desafio para acertar o passo e chegar com tudo na competição mais importante da temporada. O primeiro amistoso da Seleção Brasileira na preparação para a Copa América. Brasil e França. A nossa grande rival em mais um grande jogo da Seleção Brasileira. Hoje, 5 da tarde, amistoso da Seleção.